Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo formato dentro da publicação O Setor Elétrico. Meu nome é Adolfo Weiser, sociou do grupo O Setor Elétrico, cofundador da revista O Setor Elétrico, que completa 18 anos no início de 2024. Nós estamos com esse formato agora, em algumas partes da revista, mais interativas. Com isso, nós vamos trazer para vocês a cada mês informações dos nossos colunistas, de alguns dos nossos colunistas. Vamos trazer também algumas informações acerca do editorial da revista, que é o motivo que estamos aqui. E queria convidar a todos para que possam, a partir de agora, estar conosco nesse novo modelo que a gente está trazendo para o mercado. Nós estamos aqui com o nosso editor da publicação O Setor Elétrico, Edmilson Freitas, que vai trazer algumas informações para você sobre o que... as impressões dele sobre o mercado, já que ele ingressou há pouco tempo no grupo, e também informações acerca dos temas que a revista vem tratando e tudo mais. Edmilson, obrigado. Olá, pessoal. Sou Edmilson Freitas, o novo editor da revista O Setor Elétrico. É um prazer enorme estar falando com vocês nessa oportunidade. É uma versão mais digital que nós estamos trazendo aqui para os nossos leitores. A revista, como a maior parte de vocês já conhecem, é uma revista que trata da engenharia elétrica, que é um setor essencial no Brasil. A energia é essencial, ela tem a ver com a soberania do país e, obviamente, a indústria do setor elétrico é também muito relevante para a economia do país, além do papel essencial, que é efetivamente a energia que chega aí na sua casa. O nosso objetivo é trazer sempre conteúdos inovadores, falando sobre transição energética, falando sobre mobilidade elétrica, que é um grande tema do momento, falando sobre geração distribuída, falando também sobre sustentabilidade, que é a ordem do momento, a ordem global. O mundo está buscando sustentabilidade. E o Brasil é um país privilegiado em suas fontes. E hoje nós estamos abordando muito isso, trazendo os nossos parceiros para tratar sobre esse tema, falar como nós podemos avançar nessa nossa busca por mais sustentabilidade. E é esse o nosso papel. O Adolfo está aqui há anos nessa pegada que nós estamos trazendo sempre, o melhor conteúdo que nós podemos trazer para os nossos leitores, também para os nossos parceiros, dando espaço para especialistas renomados, que são nossos parceiros, que estão aqui tratando de diversos assuntos. Então, agora, nós vamos fazer isso também de forma digital, não somente com os textos da revista. A ideia é que a gente tenha também o mesmo conteúdo ou parte dele, a gente traga também de forma onde as pessoas possam assistir, ou podcast, ou em vídeo. Essa é a nova experiência que nós queremos levar para você, que é o nosso leitor, o nosso parceiro. Exatamente. A partir de agora, todas as edições, além de você ter o texto corrido do editorial da revista, o Edmilson trará informações aí, acerca, falado em vídeo, sobre o que a gente vai estar trazendo. Excepcionalmente, de repente, eu posso estar junto. Normalmente, eu não assino nada da revista, não sou o publisher da revista, a minha área é mais de negócios, Mas, eventualmente, a gente pode estar junto aí, trazendo algumas informações a mais para vocês, nossos queridos leitores aí da publicação do setor elétrico. A gente agradece a atenção de vocês e que venha a próxima edição com mais conteúdo. Obrigado. Até mais, pessoal.